E na manhã de hoje uma mulher foi assassinada na zona norte. O principal suspeito do crime é um traficante. O homicídio aconteceu na rua Buriti, comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras. A vítima foi Francine de Damasceno da Silva, de 29 anos. O crime foi ali mesmo, no meio da rua. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A vítima era usuária de drogas. O motivo do assassinato foi uma discussão com um suposto traficante aqui da área. O acusado é conhecido como Big. Ele teria passado a noite bebendo e usando drogas quando começou uma discussão com a vítima. A polícia fez buscas, mas ainda não prendeu o suspeito. Francine de morreu com um tiro na cabeça. O corpo dela foi levado para o IML. Segundo os moradores da área que não quiseram gravar entrevista, os familiares da vítima são do interior do estado. Trocar o pneu do carro, verificar o óleo e a água deixaram de ser coisas só de homem. As mulheres agora meteram a mão na graxa. Por isso, começou hoje um curso de mecânica no Detran voltado para o público feminino. Elas dominam o volante. E aquele ditado, mulher no volante é um perigo constante, elas mostram que não é verdade. Segundo uma pesquisa do IBGE, as mulheres são as mais cautelosas no trânsito e se envolvem duas vezes menos em acidentes do que os homens. Porque os homens são estressados, né? Se eu andar com o vidro baixo, eu levo um monte de absurdo no trânsito. Agora elas querem ir além do volante. Hoje, mais de 100 mulheres começaram o curso de mecânica no Detran. Quando você chega numa oficina, é mulher. Então vamos enganar, vamos cobrar mais caro. Então a gente procura sempre saber já ir levando para a oficina uma coisa que você não tem condições de fazer. Se você tem condições, é melhor você fazer. Aprender com o curso, né? Sobre as partes básicas do carro, assim, porque tem muita dificuldade em saber quais são os defeitos, as coisas. As motoristas vão aprender na teoria e na prática sobre mecânica básica e manuseio de equipamentos dos veículos. Hoje foi a primeira aula teórica, mas a partir do sábado que vem, as mulheres vão meter a mão na massa. Ou melhor, na graxa. Vão precisar verificar o nível do fluido do freio, verificar o desgaste de algumas peças importantes, a água do esguicho, verificar o desgaste dos pneus, a substituição dos pneus. Essas questões que são cruciais, que no dia a dia, na hora do sufoco, quando não tiver ninguém para ajudar, elas vão ter que praticar. O curso foi em homenagem ao mês das mulheres e superou as expectativas do Detran. Era inicialmente 100 vagas, tivemos que abrir mais vagas e já estamos programando o próximo também para o mês de maio, para que mais mulheres possam vir fazer o curso. Esse curso é muito interessante, ele é muito bom, parte teórica e parte prática, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas mulheres ainda são enganadas. É nas oficinas mecânicas, quando vão levar o seu veículo para fazer uma revisão, trocar uma peça. Por causa da alta procura, o Detran deve abrir no segundo semestre deste ano o curso de mecânica elétrica. Em instantes, o bebê de oito meses morre em autazes, a suspeita de estupro. E ainda você vai ver que o peixe está mais caro nas feiras da capital, daqui a pouquinho.